Gente, demorou, mas chegou. Nossa, que lugar incrível, vocês não têm ideia. A gente literalmente tá no meio do mato, no meio do nada. A cidade fica a 8 milhas daqui, a mais próxima. Então é 8 milhas pra dentro do mato, sabe? Mas que lugar incrível, vocês não têm ideia. A cidade fica a 9 milhas. A cidade fica a 9 milhas. A cidade fica a 9 milhas. Aí pessoal, bom dia Bora fazer um cardio 7h24 A gente acordou 6h para ver o sol nascer Mas ele nasceu escondidinho A gente veio dar uma caminhada E esse bichinho não dorme, não? Cabritinho, como chama o amor? Olá, ovelha Não é justo Pode me esperar Já estou cuidando Matta Tchau, tchau 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 Tchau